O Ministério da Saúde anunciou que crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser vacinadas contra a Covid-19 no próximo dia 15. O intervalo entre a primeira e a segunda doses será de oito semanas. A previsão é que a vacinação das crianças comece no dia 15, 24 horas depois que a primeira remessa de vacina chegar ao Brasil. Ainda terão dois voos com imunizantes, dia 20 e 27. A vacina vai chegar no aeroporto de Viracopos. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê a imunização de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos. Mas inicialmente só 3,7 milhões devem ser vacinadas em janeiro. Esta é a quantidade de doses que a Pfizer vai disponibilizar ao Brasil. O Ministério da Saúde vai encaminhar um ofício aos estados e municípios recomendando a vacinação das crianças, mas sem a necessidade de cobrança da receita médica. Além disso, o Ministério alterou o intervalo entre as doses. A Anvisa aprovou o intervalo de 21 dias, mas a equipe técnica aqui do Ministério recomendou oito semanas entre a primeira dose e a segunda. Um intervalo a maior de três semanas, há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. Apesar de não cobrar a receita médica, o Ministério da Saúde recomendou que antes de vacinar os filhos, os pais levem as crianças ao médico. Nós temos alguns efeitos adversos, temos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais e responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei. A vacinação das crianças será por faixa etária decrescente, ou seja, das mais velhas para as mais novas, com prioridade para as que possuem comorbidades ou deficiências permanentes. Todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elas sejam seguidas na ponta.